Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui para mais um vlog Nesse shopzão lindão, maravilhoso Tá um sol, amiglis E eu cansei de milkmoo, não quero milkmoo Eu queria um a um, queria um drink Um drink, um sorvete não Um drink, algo gelado Gente, estamos gravando aqui a primeira vez Pro YouTube, no novo celular Na nova câmera, é um iPhone 14, e assim A qualidade, não sei se tá boa Vamos descobrir já já depois Ui, chegamos Gente, o que será que tem nessa máquina aqui, ó Abra, abra e surpreendas Ó, é 25 reais Será que tem alguma coisa Valiosa, é só um brinquedo Um osso, sei lá, um bicho Será que é um celular Será que é um... É, não é nada, né Ah, pode ser, sei lá, sorteio Não fala nada que tem, o que pode vir E... Ai, bora, bora Vou comprar, bora comprar Vou comprar, só pra ver Ah, gente, coloquei aqui Botei o número 41 Botei o cartão Agora bora ver o que vai acontecer, ó Transação aprovada Aí faz o que agora? Ele vai cair? Ué, ó Please wait Aí, tá caindo Aqui, ó Ué, ué Ficou presa Gente, ficou preso o negócio Ih, o negócio ficou preso aí agora Ué, isso te chamar o que? Chamar o segurança Chamar aqui O negócio ficou preso, gente Ó, gente, se bateu aqui, ó Ué, caiu Pegar Ai Ué Ih, ele tá preso também Gente O negócio não caiu Ué, agora, peraí, ó Peraí, isso Agora foi Pega lá Peraí, ó Agora foi, ó Bora abrir Bora abrir lá no mercado O tio falou que ele acha que ele acertou Acertou, tio Bora abrir aqui Vai, tio, abre, 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 ó Vai abrir a caixa Tarararã Foi 25 reais Mas se você via negócio de um real Um sabonete Um sabonete Um O quê? Fone Gente, um fone Olha, amiga, Liz Era tudo que eu queria Gente, era tudo que eu queria Um fone de ouvido Que loucura Pior que eu tava procurando Peraí, ó 25 reais E aí ia pagar a senha ali na loja Gente, fone de ouvido Olha, gente É um fone de ouvido Deixa eu abrir ele aqui Será que original? Acho que não, né? Acho que é falso Pro 4 Tá escrito aqui, ó Pro 4 Eu acho que É bluetooth, eu acho É bluetooth, né, tio? É bluetooth, não é? Vamos ver aqui Será que ele é? Não, não é tempo não Se não, teria maçã, gente Olha, miglis Ui, difícil abrir pra ele Eu acertei É, tio acertou Tio falou que era um fone de ouvido Olha, miglis Ele vem assim Aí vem isso aqui, ó Esse é o cabo Esse é o cabo Olha, que legal É o mesmo que você comprou Exatamente Gente, eu vim aqui Pra comprar um fone de ouvido Mas não aqui, né? Eu vi lá fora Porque é muito caro esses fones Mas ali era quanto? Era 100 reais Olha Já vem com carga, eu acho Deixa eu ver Um botão aqui Outro aqui Já vem com carga, parece Tá acendendo Tá acendendo Tá vermelho Acho que tá descarregado Deixa eu ver assim aqui, ó Ah, tem um fio aqui, ó É um fio light, Ninho Gente, que legal Vou colocar ali, ó Aqui, ó Olha o negócio É bem pequenininho, mas, né? E é isso, ó Isso aí é pra carregar É, pra carregar Aí aqui, ó Isso aí tem que carregar Tem que carregar, tio Aqui, ó Você carrega isso aqui, ó Bota aqui Tá vendo, ó Aí você carrega isso aqui na tomada Um carregador Aqui Isso, isso Aqui também? Não, não carrega no celular Carrega na tomada, né? E olha, gente Capinha que eu comprei Um celular novo Comprei Essa daqui É um verde água Pra mim é mais bonita E como tem esse negócio aqui E aquele outro não tem? É modelo diferente, ó Tá vendo, ó Esse daqui é verde água Essa daqui é uma cinza Olha que bonita Essa daqui, ó Cinza E essa daqui é uma transparente E ainda tem essa daqui Que eu tô usando Que é um azul Comprei três Bonito, né? Já tô aqui com o fone Funciona Ai, é espinha grande Demorou pra funcionar Mas funciona Tô ficando aqui Bora ver se tem algum arroz Ó Vamos gravar o arroz em HD Cadê, ó Cadê o da loura? Da loura tem aqui É, não, né? Isso aqui é o damasco Acho que é o damasco Oito Nove É, não Da loura é isso daqui, ó Mas seria bom se tivesse um carro A carne, né, gente? Um arroz com alguma carne Negócio assim Ai, feito ótimo A verdurinha que eu gosto Olha, onze reais, ó É caro É caro É, é onze reais É caro Suínda mais Chega Eu tinha falado lá no Instagram, né? Que o pão daqui O pão semi-italiano É simplesmente perfeito Eles botam um negócio, gente Que eu não sei o que é Só que eu acho que é o fresco Porque é o bono É esse daqui Ou é os dois Então é igual, né? Acho que depois que vence, né? Vence não Depois que passa o tempo Eles colocam aqui na frente Deixa eu ver, ó E é baratinho, ó Um pãozão desse é oito e noventa É um pão grande, hein? Vamos ver, ó Bora ver mais Olha isso aqui, grandão É, esse cortado já é mais caro Esse aqui, ó Dois e nove Por quilo Ou não, cem gramas Vou pegar um Peguei dois de cada um, ó Peguei dois de tapioca E dois de semi-italiano Bonito, né? Os pães Olha Pão de açúcar Pão de açúcar, não Pão de queijo Pão de queijo Isso aqui é recheado Tem frango, ó Que ele tem queijo Como falar? Queijo minas? Não é queijo minas É, queijo minas Com aquele outro lá O iabada Aqui também, ó Esse aqui é tapioca É, olha, bonito Tá carne do sininho Ui Gente, ó Esse é bom, tio Pega isso aí, ó Carne do sininho Oito reais Que eu esse tem mais, ó Nove É compra pra gente barato, né? Já falei de comer logo Agora tem quatro gatos lá A gente come rapidinho Pão de alho Pega esse aí mesmo, tio Não vai ter mais barato, não O tio achou aqui, ó Olha o que o tio achou aqui Ele falou que é gostoso Eu amo Carne de pato, gente Já viram isso? Temperado Olha, pato Temperado pronto pra assar Sério que o povo come isso? Qual o seu preço? Isso aqui é bom, ó 122 reais, ó Mas ele é enorme Pequeno Pequeno, ó Quanto quilos? Deixa eu ver Eu acho que é pesado Dois quilos, quer ver? É dois quilos e meio Olha, minha amiga Você tem aqui, ó Coxa sobre coxa Frango normal Aqui a galinha d'Angola Gente, a galinha d'Angola Sério que o povo come isso? Tô chocado Achei que era só uma galinha de estimação Carne de pato é uma delícia, rapaz Sério? Isso aqui é o que? Você lembra o que você comeu uma coxinha? Coelho? Coelho? Né, codônia Codônia Cadê o coelho? Peito de pato Cadê o coelho? Coelho Será que o povo comeu isso? Chocado, o povo come isso? Peito de pato Peito isso Deve ser um sabor forte, né? Aquelas caras que gostou Isso aí Olha o preço Cordeiro Gente, que cordeiro Cordeiro é famoso lá na Europa Eu estou há anos Desejando comer isso E hoje eu vou comprar Deixa eu ver como é que tá Ele sempre sobe de preço Ele era, tipo, antigamente Ele era 10 reais Agora já tá 15 É 14 E eu não compro Eu falo que eu vou comprar O que eu compro Porque o senhor vai provar É um queijo cremoso Dá pra ver aqui, ó É um queijo cremoso Ele vem assim, ó Com essas coisinhas em cima Tem vários sabores Eu queria Aqui não tem mais de cebolinha, né? Cebolinha deve ser gostoso Olha, olha, olha Amiga Um monte de coisinha em cima É 14 reais O que eu compro, hein? Acho que eu vou comprar Essa aqui, ó Essa aqui é o que? É pesto, ó A gente come com aquele pão italiano Chega Vou comprar assim Falo que eu vou comprar Não que eu compro, gente Eu acho que tô uns 4, 5 anos Só que eu vou comprar E agora sim Agora eu vou comprar Tico, é o pão agora, ó No meio do shopping Ele vai comer Põe esse aqui, ó, tio Vou pegar o café pra ele Tomar isso aqui Olha o tio, gente Eu vou provar o pão de tapioca também Tico, ó A gente pegou um café E... Olha como ele é, gente Pão de tapioca É um pão estranho, né? É bonito Tipo, uma coisinha assim Isso que tem, sério Será que é queijo aqui em cima? Acho que não, né? Ah, eu tô com medo de comer Será que é ruim? Tá bom, tio? Tio, a tia falou que tá bom Melhor o outro Melhor o outro? Você não tá ali, é não? É, bora provar, né? O tia falou que tem gosto de nada Ai, como ele é duro É um pão normal Tipo assim, não tem sabor de tapioca Ou alguma coisa que lhe tapioca É um pão normal de trigo Se você falar que é um pão de trigo Trigo, trigo Ok É, não tem gosto assim nenhum Além disso, né? É um gosto de pão normal Mas é bom, é gostoso Mas não tem gosto de tapioca Ou nada do tipo Mandioca Uma tapioca, sei lá Um negócio assim Uma farinha Mas é gostoso Eu gostei Ó, gente Vamos nos aventurar aqui nas roupas Tipo assim Olha que linda essa cor Gente, eu adoro essa cor aqui, ó Vinho Eu amo essa cor E o tio ama essa cor aqui, ó Tipo assim Cores diferentes Que pouca gente gosta Que é Que é Sabe? Que é fora do normal Palmeiras também tem uma É linda essa cor também, né? É, é Verde Bonito Um aqui que eu vi aqui, ó Que o tio adorou Já achei meio estranho Mas, né? Bonito também Olha isso aqui, gente É um verde meio Como chama esse verde? Militar E Olha isso aqui, ó Cor de ocre Parece lodo, né? O tio gosta Mas é bonito Tipo, é diferente Você olha assim Tipo, ai Que cor estranha Mas você vai vestir Fica bonito Olha isso aqui, ó Gente, tá na moda Cor diferente É a moda Entende? Cor normal assim Azul Que todo mundo usa Tá fora de moda As modas aqui, ó Tá vendo? Uma cor diferente Um verde estranho Assim, é moda Ó aqui, ó O tio achou outro verde aqui, ó Olha que lindo Esse verde aqui, ó Essa é a moda, gente Chegou Chega Preto Saiu de moda 40 reais É, tá bonito Tá bom Olha que linda Essa bota Olha, miglis De mulher De homem 99, ó Eu acho que eu vou Acho que eu tô pensando De uma, né? Porque a minha Tá toda estourada Mas ele é marrom, né? Tá na moda Cores diferentes, né? Gente, não vamos Falar nada Não vamos julgar Que essa é a moda As cores diferentes Olha isso aqui, ó Ah, nossa Que sapato feio, né? Olha isso aqui, gente Gente, ela é bonita Mas ela é muito grande, ó Tipo assim O meu pé tá sambando Aqui dentro E olha que É que assim Meu pé é fininho, sabe? Eu tenho um pé de menina Bem fininho Aí fica Nesse sapato de macho Esse sapato grande, né? Aí Meu pé fica sambando Aqui dentro, ó Olha, miglis Sobe isso aqui tudo, ó Tá vendo? Sobe isso aqui tudo E olha que meu pé é 40, né? Ou será que não? Ai, gente É muito grande Então agora vamos provar Esse pão Com esse queijo, gente Depois de muitos anos Finalmente eu vou provar Tirei aqui um pedacinho Esse aqui é o pão semi-italiano Tira um pedacinho Ó, ele vem com a tampinha Pra você tampar depois Olha, gente Parece um queijo Parece um iogurte Será que negócio é esse? Ó Ele é temperado Aqui Aqui também Bom, o tio vai pegar O primeiro pedaço Minha tia que vai comer Ó, o tio pegou aqui, ó Vai botar, 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 botar na boca Aqui, ó A gente não gostou Só com a mão só Olha aqui, miglis Que bonito Ele é meio verdinho, né? É, tem que ter É de pesto Esse daqui Pesto Ó Ele é tipo um requeijão Só que mais mole Não sei Mais leve Mais suave Um gosto mais fraquinho Parece requeijão misturado com manteiga Um gosto bem fraquinho Gostei Muito bom Comer isso aqui com torradinha Deve ser uma delícia, hein? Deve ser uma delícia E quem falou do outro gato Gente, isso aqui, ó Olha Olha aqui Com raiva Esse aqui, ó Vem caminho Não, vai brigar Vai brigar Ela não gosta dele Ela não gosta de outro gato Olha que coisa linda Jogaram daqui no quintal, né? Aí a gente não sabe quem foi Ele ficou entrando em todas as casas O povo tudo botando ele pra correr, né? Porque, enfim, né? Ninguém sabe quem é Aí ele entrou aqui E eu te, né? Deixou ele aqui dentro Né, menino? Tem esse e tem o amarelinho também Os dois Mas, bom, gente Acabando aqui o vídeo Nosso vlogzinho Recomeçando aqui Nosso mês Nosso canal Olha aqui, ó Pega aqui, ó Pega, pega ele É isso Depois eu faço um vlog Mais falando sobre ele, ó Do Todd Botaram o nome dele de Todd É isso, gente Beijo Até daqui a pouco Tchau